Da série Muitos, de Carlos Walton e Maria Helena Guerra, Dionísio e Ariadne, Amor e Espiritualidade. Os mitos revelam verdades sobre a natureza humana. Suas histórias de eras ancestrais continuam vivas e presentes nas nossas vidas. Para o psicólogo Carl Gustav Jung, os mitos são a projeção do inconsciente coletivo. Suas histórias estão carregadas de arquétipos, que são princípios da psique presentes em todos nós. A mitologia serve como guia para o conhecimento profundo de si mesmo. Para falar deste universo de símbolos, deuses e heróis, os analistas junguianos Carlos Bainton e Maria Helena Guerra. O programa conta ainda com a participação de Marcos Calia, da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Nosso mito de hoje sobre o amor e a espiritualidade, Dionísio e Ariadne, é especialmente importante para a compreensão do sagrado na alma humana. Porque Dionísio é o deus do êxtase e do entusiasmo. Dionísio, diferentemente dos outros deuses do Olímpico, ele é cultuado numa presença viva, uma presença que está dentro de cada pessoa. Então, a sua epifania, isso é, a sua manifestação, ela é urgente, ela é algo que se impõe. Então, é um deus que tem esse entusiasmo, que tem um frenesi, que mobiliza muito. Ele é um deus do êxtase, então, da alteração de consciência, mais do que qualquer outro deus. Ele tinha a sua presença revelada através da natureza, através dos instintos, dos impulsos, para que a gente pudesse descobrir a natureza absolutamente instintiva da espiritualidade. Então, é esse espírito que está dentro do nosso corpo, que está enraizado naquilo que habitualmente é considerado o que a gente tem de mais profano, que pode chegar até a ser promíscuo. É aí que nós vamos encontrar, então, a transcendência, a espiritualidade através do Dionísio. Ele provoca, então, o estado alterado de consciência, que é este entusiasmo, que significa a entrada do Deus dentro. Isso é um entusiasmo. Dionísio se apresenta, frequentemente, pela possessão. Esse entusiasmo é a penetração do Deus na alma humana. E a vivência do êxtase é a comoção trazida pela vivência transcendente da espiritualidade, que, então, dentro do ser, se extravasa. E, por isso, Dionísio, contrariando toda a civilização grega, toda a vivência do métron, do equilíbrio, Dionísio vem contestar tudo isso através do desregramento. Mas do desregramento místico, emocional, através do êxtase, que é o transbordamento da emoção do ego em direção à natureza e ao cosmos. Dionísio é, então, um Deus totalmente apolítico. Dionísio repudiou a polis sagrada no desenvolvimento da civilização grega para trazer a humanização dos costumes e a convivência entre os seres. Dionísio traz, então, um extravasamento da emoção que faz com que o ser humano sinta uma ligação transcendente com o cosmos, que não é passível de institucionalização. Por isso, Dionísio se contraria a polis, contraria a polis, contraria a política, contraria a institucionalização da religião. Ele não tem templos, ele não tem sacerdotes, seguidores oficiais. Ele é revelado. E é revelado durante a noite, através de tochas, que apresentam com seus símbolos e suas meynades, que se ligam à lua, se ligam ao mistério do orvalho, da umidade, da água da noite, que inspira os adeptos e os trazem, os trazem em êxtase nos seus desfiles, com os símbolos, as flautas e o vinho. Então, Dionísios, agora, por nós, é brindado como o Deus do vinho. Se a gente for falar a respeito da liberação da sexualidade na nossa cultura, a gente pode dizer até que não é só um direcionamento para Dionísio, é uma possessão de Dionísio, atualmente. E a gente tem como ponto central, hoje, como um ícone dessa expressão da possessão de Dionísio, Dionísio, as festas rave. Vamos lembrar que rave é uma palavra inglesa que vem de furor. Então, parece que é quase que o furor de Dionísio que está aparecendo, onde milhares de jovens, quer dizer, sobre, por vários dias, em algum lugar ligado à natureza, que nem os rituais de Dionísio, ligados à natureza, com uma música hipnótica, uma música embriagante, e com essa droga, vamos dizer assim, nova, chamada êxtase, essa anfetamina desmetilada que traz esse furor, a pílula do amor, tudo isso junto. Então, traz essa manifestação da liberação, da sexualidade, trazendo por um lado esse encontro com a libertação, por outro lado, o castigo de Dionísio que seria o próprio desmembramento, com o uso abusivo de drogas e até, vamos lembrar da AIDS, que vem contaminando o mundo e trazendo também esse outro lado, a maldição de Dionísio. Então, a nossa cultura está sob o domínio dessa possessão. A gente vive hoje, eu sinto muito isso, uma fome do sagrado, e as instituições ditas religiosas muito controladoras desse sagrado, transformando, inclusive, o sagrado num evento de mercado. Então, todas as religiões hoje estão muito mais interessadas nos eventos de marketing e de mercado do que propriamente nessa fome tão humana, tão básica. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre essa questão do sagrado hoje, como ele se manifesta hoje. A gente vê o número crescente de usuários de drogas, por exemplo. que é uma forma de buscar esse estado alterado, mas sem a elaboração e sem a possibilidade realmente da transcendência, porque, às vezes, muitas vezes, a pessoa fica presa ou num vício ou ainda em coisas até piores, porque pode morrer e ter uma coisa realmente irreversível. Que é a maldição do Dionísio, é a drogadição. É a presença do estado alterado de consciência através da perversão. mas com o desejo legítimo de religiosidade, de transcendência. De transcendência. De transcendência. De ir além, de querer mais. Mas, essa vivência da institucionalização e do controle político, isso é apolo. E é isso que Dionísios resistiu sempre. E desse arquétipo na Grécia é que veio futuramente a laicização do estado na democracia. fundamental para o exercício de diferentes religiões. Enquanto que a institucionalização, a politização da religião leva, por um lado, ao afastamento da vivência transcendente e, por outro, ao fanatismo. Que é a grande problemática do terrorismo na sociedade atual, preocupação planetária atual. e, por outro, Dionísio foi o filho caçula de Zeus. Uma coisa que também é significativa, não é? Quer dizer, o último, ele fecha a prole de Zeus que fecundou tantas mortais e tantas deusas. Ele tem uma característica também de, embora ele ter tido em uma das versões uma mãe mortal, ele foi Deus desde o início. Ele poderia ter sido um herói, como Heracles, por exemplo. Mas, não, ele sempre foi considerado um deus porque ele conheceu a morte mesmo antes de nascer. Ele tem essa ligação com o paradoxo, com os opostos. Então, a capacidade de ele entrar no reino dos mortos e sair nos mostra a possibilidade de morte e renascimento. Essa renovação que a gente vê na natureza, Dionísio muitas vezes vem adornado com folhas de era, de parreira, de figueira. Ele tem essa proximidade grande, por exemplo, com os seres da natureza que o seguem. Então, vários animais estão presentes na sua procissão, vários seres da terra, como os silenos, os faunos. Então, ele é realmente um deus muitíssimo exuberante. Como vários deuses, existem muitas versões para a sua história. Uma delas, talvez a primeira, é a do Dionísio Zagreus, o caçador. Dionísio, nessa versão, é filho de Zeus e de Perséfone. É a relação entre Zeus, esse grande pai, e uma deusa que é uma grande mãe. E é daí que nasce Dionísio. Ele brincava, era ainda um menino, e era, sempre ciumenta, das relações de Zeus com outras mulheres ou deusas, faz com que os titãs saiam em busca de Dionísio, o persigam. Ele, nessa fuga, se transforma em alguns animais, ele é touro, ele é um cabrito, ele é um servo, ele vai se transformando, mas, no fim, ele é pego pelos titãs e é devorado por eles. Eles desmembram Dionísio, eles esquartejam Dionísio, em algumas versões, eles cozinham, também, o deus e comem. Com exceção de uma parte de Dionísio, que é o coração. O coração de Dionísio é recolhido por Atená, que o entrega a Zeus. O senhor do Olimpo, revoltado com o que fizeram a seu filho, manda os titãs de volta ao Tártaro, o reino das almas aprisionadas. Das cinzas de Dionísio, surge o vinho. A bebida se torna símbolo da morte do Deus. Zeus guarda o coração de Dionísio junto com o seu falo, numa cesta da deusa Réa, a grande mãe do Olimpo. A vivência do esquartejamento é um símbolo central no mito de Dionísio e muitos outros da mitologia e da religião. E ele se presta muito a uma comparação com o mito cristão, com o desmembramento do herói. através do processo de sua tortura e sua paixão na cruz. Então, o esquartejamento de Dionísios pelos titãs e esta, paralelo, a estamplificação mitológica do Cristo na cruz, crucificado e também esquartejado porque morto e depois renascido, tem este grande paralelo com Dionísios. Mas, existe também no cristianismo uma vivência de imediaticidade através do culto. Todos, as cerimônias, os rituais cristãos nos levam à experiência direta do sagrado. Com o tempo, isso se esmaece, os símbolos se perdem, se automatizam. O ego se apossa do mistério e controla, seja por sacerdotes, seja por uma vivência de poder, de ambição, o ego dessacraliza o sagrado, dele se apossa e o manipula politicamente. Esse coração, então, que é aquilo que não foi queimado, que não foi destruído, que não foi devorado, quer dizer, é a essência propriamente de Dionísio que fica. Zeus prepara uma bebida com esse coração, e dá a Sêmele. E ela, através da bebida, ela é fecundada. Então, ela começa a gestar Dionísio e era, novamente, em função do ciúme, se põe a caminho para interceptar e se coloca na posição de uma ama de companhia e faz a cabeça da Sêmele dizendo a ela que pedisse a Zeus para que ele se mostrasse em todo o seu esplendor, em toda sua essência. E a gente sabe que o ser humano não consegue olhar a divindade diretamente. É uma experiência extremamente intensa, e isso é relatado nos mitos como a morte da pessoa que tem esse contato. E foi o que aconteceu com Sêmele. Ela, então, incendeia diante do brilho, do calor de Zeus. Ela morre e Zeus, então, tira Dionísio de dentro de Sêmele, quer dizer, ele que já tinha morrido, já tinha renascido novamente, ele passa por essa experiência de morte e aí, então, Zeus acaba a gestação de Dionísio na sua coxa. Depois dessa morte de Sêmele e da gestação na coxa de Zeus e Dionísio nasce, Zeus, então, o encaminha para ser criado como uma mulher no meio das mulheres. Para quê? Para escapar da era. Então, com isso, vem outro paradoxo também muito interessante, porque Dionísio é, considerado, muitas vezes, hermafrodita. Ele conhece o mundo das mulheres e o mundo dos homens. Eu acho que a representação de Dionísio, que os romanos chamavam de Bacu, por Leonardo da Vinci, é uma obra genial na profundidade da pintura, a revelação de que há de mais íntimo na personalidade. e é isto que é a vivência de Dionísio que traz a metamorfose, a transformação da personalidade. e é isso que nós temos no teatro, na possibilidade de um ator se metaformosear num determinado personagem e ter essa vivência de que ele representa aquele personagem e que é algo que tem a ver profundamente com ele. Ele descobre aí o arquétipo, porque tem a ver com ele e tem a ver com a humanidade. E ao metamorfosear-se, ele apresenta no palco o inconsciente coletivo, os arquétipos, para todos poderem empatizar e viver. O teatro mais importante da Grécia Antiga tinha o nome de Dionísio. Isso porque o deus do êxtase está nas origens da representação teatral. As primeiras tragédias surgiram na Dionísia, a festa anual em honra ao deus. Com o tempo, a cultura grega foi censurando Dionísio em favor de Apolo. O êxtase e a desmedida se tornaram motivos de punição e o teatro e a religiosidade da Grécia passaram a celebrar o equilíbrio e a harmonia. Em função da política e do poder, as religiões perdem a relação com o sagrado e a vivência profunda da metamorfose em função da ligação com Deus, que é o misticismo. Porque Dionísio é o misticismo puro, individual, sem regras, sem instituições, sem concessões políticas, míticas, absolutamente na ligação profunda da alma com o sagrado e a divindade. E aí a gente vê a ideia de Jung da individuação. Quando ele coloca a individuação como um instinto, ele está falando de algo que é universal e, ao mesmo tempo, é aquilo que a gente tem de mais pessoal, é o caminho único. na individuação a gente tem reunida a nossa singularidade, a nossa particularidade maior e, ao mesmo tempo, aquilo que nos une como espécie. Então, esse encontro com a divindade é um encontro aberto a todos, mas vivido de uma forma absolutamente única por cada um. O Jung tinha, sim, essa afinidade com o místico, esse interesse ao místico. Apesar do interesse dele por essa parte, essa parte do misticismo, do mito, o Jung nunca deixou de teorizar e trazer isso como uma ciência. Então, isso é importante frisar, não é uma obra mística, não, esse interesse é o interesse que Jung trouxe com uma ousadia para a época para trabalhar entre a ciência e o mito, entre esses dois paradigmas e Jung entra no meio com a sua obra, tentando fazer essa ligação. Então, o interesse dele pela alquimia, o interesse pessoal e que ele queria entender aquela simbologia e depois ele queria teorizar para ver como é que seria essa importância. Então, Jung é considerado por vários pensadores do século XX como um dos grandes pesquisadores do inconsciente, um grande psicólogo, inclusive trabalhando com o paralelismo com o Pauli, que foi o prêmio Nobel de Física, os dois ficaram amigos, escreveram um livro juntos sobre a natureza da psique, trazendo essa troca. Então, Jung, não muito reconhecido e até marginalizado pela sombra, esse desprestígio que acaba tendo nesse toque místico, na verdade, ele sofreu também com a separação com a psicanálise. Mas então ele traz toda essa parte esquecida e dizendo que era impossível entender o homem só pela ciência. O homem tem as bases míticas, a ciência é embasada no próprio misticismo. Dioniso é o deus da morte e do renascimento. Um deus que se apresenta vivo nas emoções dos rituais. Um deus capaz de mergulhar no mundo da morte, do inconsciente, da loucura e trazer de lá o que há de mais terrível e de mais maravilhoso. A história mais conhecida de Dioniso, da sua maior ligação, é com Ariadne. E Ariadne era filha do rei Minos e de Paciféia. O rei Minos da ilha de Creta, na disputa de poder com os irmãos, pede ao deus Poseidon que envie um touro do mar como prova de que o trono era seu por direito divino. Minos promete sacrificar o touro em honra a Poseidon caso fosse atendido. O touro é enviado. Mas ao ver a beleza daquele animal, Minos decide ficar com ele. A vingança de Poseidon é fazer a esposa de Minos Paciféia apaixonar-se perdidamente por um touro. Assim, a rainha deu a luz ao Minotauro. O Minotauro exigia, então, virgens em sacrifício, jovens, que eram dados a ele e ele devorava esses seres. ele ficou confinado no labirinto, então, as pessoas chegavam ali, entravam, depois não tinham como sair. Vários heróis tentaram, sem sucesso, matar o Minotauro até que chega Teseu por quem Ariadne se apaixona. E ela, então, oferece a ele um fio que permitiu a ele entrar no labirinto, matar o Minotauro e sair. Nós temos nessa passagem uma coisa muito semelhante ao mito de Medéia, que por amor a Jasão mata o irmão, Ariadne reproduz exatamente essa passagem. Ela se apaixona pelo Teseu e não se importa que o Teseu vá lá e mate o seu irmão. O fio de Ariadne, o Jung descreve isso, é o fio da individuação, onde você segue os desígnios da sua alma, onde o ego do homem não segue racionalmente aquilo que ele acha certo, mas ele segue, se curva diante dos símbolos que se apresentam para ele, seja na vocação profissional, seja política, seja mística, são símbolos de transcendência que lhe mostram o caminho. Esse é o fio de Ariadne, que guia Teseus para matar e sair, matar o minotauro e sair de dentro do inconsciente. Teseu havia prometido levar Ariadne com ele, ele cumpre a promessa, leva em direção a Atenas, só que no meio do caminho eles param numa ilha e ele segue viagem sozinho. Quando ela vê o que havia ocorrido com ela, ela entra num sofrimento profundo, mas ela suporta essa dor e pode até mesmo ter morrido de dor. Ela entra nisso de uma forma absoluta e é então nesse momento que surge de Onísio. Eles formam um casal, passam a estar juntos e ela então é levada na forma de uma constelação para Olimpo. Essa analogia com o mito cristão é muito importante aqui, porque se nós lembrarmos que o primeiro milagre de Jesus são as bodas de Canaã exatamente a transformação da água no vinho, que é a transformação do literal no espírito, que é a percepção da transcendência para o matrimônio, através do matrimônio, mostrando ao homem e à mulher vocês pensam que vocês estão juntos só para irem morar juntos, só para irem ao cinema, irem ao restaurante, depois terem filhos, depois envelhecerem, não, vocês estão juntos para vivenciarem a totalidade da finalidade da vida humana um em função do outro. Essa é a mensagem de Hera na mitologia grega, grande mensagem. Aqui então uma cena representativa da união de Bacos com Ariadne, Dionísio e Ariadne, e aqui então num detalhe ela com a coroa e Dionísio com a coroa de louro. Aqui a apoteose, a consagração do mito final da reunião e da divinização do casal. Então, traça de um mito de união das polaridades, a união do homem com a mulher dentro do casamento e dentro do mistério da conjunção do amor e da sacralização do casamento e da vivência de união. Aquilo que se nós dizemos no casamento cristão, católico, tudo aquilo que é feito na cerimônia ritual do casamento onde os noivos geralmente vão ter a menor ideia do significado de tudo isto, porque esta vivência ela ocorre depois da transposição do reino dos mortos, da ida ao inconsciente de se encontrar os demônios todos que os coitados dos noivos desavisados vão começar a encontrar a partir da lua de mel onde vão aparecer todas as dificuldades do casamento. Esta sacralização do casamento ela é processual, ela é algo que se desenvolve através do conhecimento, do sofrimento, do desencontro das noites escuras da alma vivenciadas dentro da conjugalidade. É aí que se realiza o mistério da conjunção. É aí que se celebra a missa nupcial do casamento é na vida. A missa do casamento ao prenúncio desse mistério que vai ser revelado e sacralizado durante a vida nupcial e no encontro progressivo da sombra da pessoa e dos cônjuges que é a entrada dentro da morte. Essa entrada dionisíaca na catabases é a entrada dentro da morte é a entrada da sombra que vai eclodir dentro do casamento e que os cônjuges não estão preparados dentro do ritual nem da nossa sociedade nem da nossa cultura ocidental para entrar dentro da morte em vida. E aí que eles vão conhecer o mistério do encontro que não é um encontro a dois que eu quero que você seja de alguma maneira não é um encontro a três que você pode satisfazer ou não o meu desejo é um encontro quaternário dentro da totalidade onde eu tenho meu ego e tenho a minha sombra que eu mostro quando você denuncia e vice-versa você me permite mostrar o seu ego a sua sombra e você admite se relacionar comigo dentro da minha vivência desidealizada onde eu tenho um ego e tenho uma sombra e você me ajuda a entrar dentro da minha sombra e conhecer a minha sombra e aí sim ter essa vivência de totalidade e de salvação os rituais dionisíacos eram embalados pelo canto pelo vinho e pelo contato com a natureza as mulheres veneram o deus de maneira extrovertida correndo pela mata carregando bastões os homens ficavam nos santuários buscando uma interiorização essa polarização representava aspectos diferentes de Dioniso a máscara trazia o ritual a presença do próprio deus Dioniso estava vivo entre os participantes ainda que seu rosto não pudesse ser visto diretamente vamos lembrar assim que outra vez as primeiras as primeiras as primeiras as primeiras manifestações né da religiosidade a gente podia perguntar será que é dionisíaca sim né a figura central do xamã do pajé do curandeiro né essa figura seria essa figura ligada à religiosidade que é essa pessoa especial né que estabelece o contato com os espíritos da natureza local né então esse xamã muitas vezes fazendo o seu ritual fazendo as suas danças suas danças próprias né tomando as suas bebidas embriagantes né que pode ser qualquer um deus o alasca né quer dizer o mescalina o peiote quer dizer eles né através dessa vivência de embriaguez ele consegue né essa 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 experiência religiosa em que ele se transporta né pra outra dimensão e com isso ele pode levar né os seus discípulos ele pode trazer a cura né essa cura através né da vinda desses espíritos curadores ou do afastamento da retirada desses espíritos maridos então a figura do xamã que é básica vamos lembrar assim 150 mil anos ou mais que o homem desenvolveu essas técnicas né que são técnicas milenares e que funcionaram e que funcionam até hoje né quer dizer né nesse transporte né que a figura do xamã traz Dioniso que tem essa característica que nós falávamos do entusiasmo e do êxtase provocado por uma alteração de consciência e a gente vai ver que os devotos de Dioniso muitas mulheres mas também homens as mulheres no caso nos ritos elas saiam correndo né elas corriam pelos bosques corriam 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 e isso propiciava um estado alterado de consciência e aquelas mulheres a quem o Deus se oferecia mas elas recusavam elas enlouqueciam então a gente vê que esse estado alterado é tanto para encontrar o seu desenvolvimento a sua transcendência um significado da vida algo maior como pode ser um encontro com a loucura e a derrocada e a aniquilação que é justamente a polaridade Dioniso todos os deuses são polares mas Dioniso mostra isso muito muito claramente ele já tem a sua gestação no homem e na mulher ele morre antes de nascer depois que sua mãe bom a mãe é morta até mesmo antes do nascimento dele mas ele entra no mundo subterrâneo para resgatá-la então ele é aquele capaz de penetrar nas profundezas dizem também que ele permaneceu ali por anos junto com o Perséfone e ele volta então é este Deus que entra no mundo espectral no mundo dos mortos no mundo da alma no mundo do inconsciente e traz de lá os seus conteúdos bons ou destrutivos por isso os ritos de iniciação eles não são aprendidos por literatura por leituras ou por contar sempre é algo que a pessoa tem que passar e ela só pode passar tendo alguém que a inicie alguém que já passou anteriormente é o arquétipo do mestre que é exatamente o guru depois e que modernamente dentro da ciência psicológica do analista aqui tem início uma série de imagens que são tiradas de afrescos da Vila dos Mistérios em Pompeia é um lugar que na época mesmo em que Pompeia era uma cidade viva ficava afastada da cidade como um lugar mesmo de iniciação Pompeia foi destruída por um terremoto se não me engano no ano 63 e quando ela estava sendo reconstruída então teve a erupção do vulcão e aí ela ficou definitivamente destruída e alguns afrescos se salvaram justamente por estar mais isolado e rapidamente então nós vamos falar assim do significado dessas imagens porque elas reproduzem um ritual de iniciação aos mistérios dionisíacos então nós temos aqui a imagem da iniciada ela havia chegado antes com um véu coberta e nessa cena ela já está aportando um pão um bolo fatiado representando mesmo o dioniso desmembrado aparentemente ela está grávida então tem o louro na cabeça o louro que hoje a gente conhece como sendo apolíneo ele era dionisíaco e ela vai então de encontro a essa cena dessa sacerdotisa que é a representação da mulher que vai iniciar aquilo que nós falávamos quer dizer para alguém ser iniciado tem que ter alguém que já passou pela experiência vocês precisam imaginar isso uma família importante não era um templo não era nada era um sítio de uma família onde esta senhora que aparece aí já como uma grande diferenciação espiritual recebe pessoas para o ritual dionisíaco então era algo assim realizado pela sociedade era algo integrado a sociedade mas sempre de forma reclusa fora dos templos das igrejas dos monastérios era algo recluso individual e programático mas profundamente sagrado e iniciático que é uma cena não é? onde está o sileno tocando então a lira representação também de uma esfera mais elevada a música era sempre considerada uma expressão da alma e a flauta sendo tocada ali por um fauno esses cabritinhos um alimentando um deles o outro olhando para fora da tela e que a gente pode pensar naquele momento em que a pessoa tem uma vivência tão profunda que faltam as palavras então ela está ali no estado esse cabrito também é uma das representações de Dioniso e ele se encontra então como que olhando para a pessoa que está observando a pintura é uma imagem que olha para fora sobretudo quando a gente vê que o desmembramento de Dionísios assemelha ao cabrito sacrificial da mesma forma que Jesus é comparado a ovelha sacrificial então nós temos essa imagem dessa mulher que nas paredes da Vila dos Mistérios ela está olhando como se fosse assim uma quina ela olha para outra parede ela está no fim de uma das paredes olhando para outra esse é um grande salão com murais à volta onde o ritual está pintado e o neófito então iniciado segue essas pinturas e vai celebrando o mistério da sua iniciação dentro desse salão e esses aqui são os murais então as paredes essas cenas que nós vimos ficariam na parede esquerda e agora a seguir a gente vai ver a primeira parede que ficaria em frente de quem entra então a gente vê essa mulher aterrorizada ela está olhando para alguma cena que a assusta e a cena é essa que está na parede central e que a gente vê então o sileno mostrando aqui essa vasilha possivelmente o outro fauno que está olhando ali está vendo o reflexo da máscara e a máscara é a representação do Dioniso então eles estão ali numa vivência aterrorizadora assustadora por isso a iniciada tem medo do que ela vai encontrar a gente tem que saber que é a morte a transformação então é uma experiência que assusta e o que nós temos no centro dessa parede vamos dizer em frente a entrada é justamente Dioniso e Ariadne que é o centro do mistério e por sincronicidade que é uma palavra tão cara aos junguianos não é aquela ocorrência simultânea e unida por um significado não por uma relação causal mas pelo significado por sincronicidade a cena central do mistério está destruída é uma das cenas que está cortada a Ariadne a gente não enxerga a gente tem mais noção do Dioniso com o tiço na sua perna e aí a gente compreende como o momento culminante a catabases a descida para a profundidade onde a iniciada se uniria então ao Deus aí ela tem a vivência mais profunda da transcendência como que entraria a intuição no que foi falado hoje intuição no sentido da capacidade prospectiva do símbolo que Jung valoriza muito você tem um símbolo hoje mas para o Jung esse símbolo tem um vir a ser nunca um símbolo para Jung é o presente só é sempre o que tem além isso está no símbolo está no arquétipo e nesse sentido a intuição é uma função que nos leva a perceber essa perspectiva do símbolo o Dioniso nos traz essa transgressão esta ultrapassagem do comum daquilo que é normal a média para abrir um espaço para uma liberdade que é absolutamente única que é a nossa relação com o nosso centro maior essa vivência do centro é uma vivência do absoluto quando nós nos encontramos numa situação na qual a gente sabe que a gente tocou a nossa transcendência a gente sabe o que é as coisas são a gente sai da dúvida a gente sai do conflito daí a função transcendente de Jung a capacidade da gente simbolizar que é aquela instância psíquica vamos dizer o símbolo aquele núcleo que une opostos e que nos conecta com o que a gente tem de mais essencial e a t t t t t t t Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti